O secretário de Estado americano, Antony Blinken, comentou nesta quarta-feira um incidente aéreo envolvendo um caça chinês. Em visita à Suécia, o chefe da diplomacia de Washington pediu a Pequim que concorde com uma maior comunicação depois do episódio, após uma negativa do governo asiático para uma reunião entre os secretários de defesa. Primeiro, em relação aos aviões. Nossos aviões estavam voando no espaço aéreo internacional, em uma missão de rotina. O piloto chinês tomou uma ação perigosa ao se aproximar muito perto. Houve uma série dessas ações direcionadas não só a nós, mas a outros países nos últimos meses. Acho que isso só reforça porque é tão importante que tenhamos linhas de comunicação regulares e abertas, inclusive, por sinal, entre nossos ministros da defesa. É lamentável que a reunião que o secretário Austin buscou não tenha ido adiante com o homólogo chinês, mas para nós, para o presidente Biden, isso ressalta que é tão importante que em todo o governo, nos mais alto níveis, estejamos regularmente engajados. Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores da China acusou os Estados Unidos de provocação no caso. Por muito tempo, os Estados Unidos frequentemente enviaram navios de guerra e aviões para realizar reconhecimento próximo sobre a China, o que colocou seriamente em risco a soberania e a segurança nacional chinesa. Tais ações provocativas e perigosas são a causa principal das questões de segurança marítima. Os Estados Unidos devem parar imediatamente com essas ações provocatórias perigosas. A China continuará a tomar as medidas necessárias para salvaguardar com firmeza a sua soberania e segurança. Um vídeo que teve o sigilo retirado mostra um avião de combate passando à frente da aeronave americana, que balança após a turbulência. Segundo o Pentágono, o incidente faz parte de um padrão de conduta da China. O Comando Indo-Pacífico disse que outro episódio similar aconteceu em dezembro, forçando o avião americano a realizar manobras evasivas para evitar uma colisão. O Comando Indo-Pacífico disse que o anúnica é só discutindo o contrário entre uma colisão e a embora das questões de converso abilidade com firmeza e climatização. Obrigado.